A história, aqui está ele para cantar pra vocês, o fenômeno! Vamos aplaudir o fenômeno! Aí está o fenômeno! Me pede paia! Olha só, meu irmão! Não tô me ouvindo aqui! Vamos lá, o fenômeno! Beleza? Não tô me ouvindo! Aumento o retorno aí dele! Me pede pra eu me tratar, eu digo não, não, não! Só quero beber, só quero fumar e jogar, não, não, não! Tava lá no barco, eu te risa meio pelado, me pergunte se eu vou voltar, eu digo não, não, não! Eu queria voltar a jogar, mas a esboa me agrair demais, eu tô gordo, gordo de tanto comer, até mulher de pai, eu tô tentando me regras. Recupera! 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 Não quero ser Pelé! Só quero fumar, não, 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 não! Tava lá no barco, o time visa meio pelado, pergunte se eu vou voltar, eu digo não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, 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 não! Não, não! É o seguinte, daqui a pouquinho, mais um, mais um! Aqui tem alguma coisa pra lá na Eita! A água maisooo que é uma coisa muito séria! Tem gente que mesmo em plena juventude...